E olha, vamos falar agora de corridas, circuito de corridas TV Atalaya Plamed. Faça sua inscrição no site a8se.com ou no estande montado no Shopping Rio Mar. A segunda etapa acontece no próximo dia 24 e olha, restam poucas vagas. Garanta logo a sua e amanhã tem uma prova que será um bom teste para todos os corredores. É a primeira corrida da Tuche Fitness. A largada acontece às 5 horas da tarde no Calçadão da 13 de julho. Mais informações pelo telefone 3024-5955, repetindo, 3024-5955.